Ainda não consegue, Shiryu. Eu não consigo, senhor. Há quanto tempo você chegou aqui nos cinco antigos picos de Rosa? Está prestes a completar cinco anos. Cinco anos? É o suficiente para um filhote de águia aprender a voar. Mas isso é impossível. Impossível? Sim. Como um homem teria a força de reverter o fluxo da água da cachoeira? Isso é contra as leis da natureza. É impossível fazer isso. Apenas um Deus conseguiria. Hum. Alguém disse que a água deve fluir de cima para baixo, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, até mesmo a correnteza do grande rio azul muda de direção. Sim, mas... Você disse que apenas um Deus pode fazê-lo, mas ser um cavaleiro significa ser tão forte quanto um Deus. Um homem que aprendeu sobre as verdades do universo nos últimos cinco anos deve ser capaz de fazê-lo. Tente e reverta o fluxo da correnteza. Isso mesmo, Shiryu. A água violenta vem do céu para cair na terra. Você deve devolvê-la para o céu. Se você conseguir, estará qualificado para receber a sagrada armadura, a armadura de dragão. Como você vê, nada é impossível para o cavaleiro. Ah! 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 Aaaaaaah! Shiryu! Finalmente ele se tornou um dragão ascendente!